Esse vídeo mostra o homem se vangloriando com a arma. Ele dialoga com a mulher durante a filmagem. Posso? Não faço graça? Vai amor, faz. A mulher não sabia, mas ele realmente teria coragem de atirar. A vítima é Iele Gabriele Alves, de 23 anos. Pouco tempo depois, ela chegou baleada ao hospital, levada pelo próprio namorado. Depois de tudo o que aconteceu, a mulher veio encaminhada aqui para o Hospital Estadual de Jataí, em estado grave. Ela entrou, porém, ela não resistiu. Testemunhas já estão sendo ouvidas e a Polícia Civil tenta desvendar a dinâmica do crime. Essa militar dos bombeiros traz orientações importantes sobre socorro de vítimas de disparos de arma de fogo. No caso de vítima por arma de fogo, a gente tem que ter a preocupação com a hemorragia. Por causa das perfurações, em locais diversos, principalmente na região do tórax, a nossa preocupação é com a hemorragia, que pode rapidamente levar a vítima a estado de choque. Então, qual é a nossa orientação? Que as pessoas que estiverem no local, elas possam estar fazendo o estancamento dessa hemorragia até o socorro chegar no local, porque vai evitar que essa vítima venha a se chocar por perda de sangue.